E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Ezequiel Souza, eu sou um homem branco de aproximadamente 1,72m, uso cavanhaque, estou vestindo a camiseta do projeto pré-ENEM e uma calça jeans, uso também um óculos numa armação escura. E sou professor de artes, vou trabalhar hoje com vocês o tema da arte no renascimento. E aí, vamos lá? Partiu passar? Começando aqui, pessoal, nós temos esse período da história que é um período extremamente importante, não só para o campo artístico e cultural, como também para o campo científico na história da humanidade. Esse período compreendido entre o século XIV e o século XVI, o período do renascimento, ele trouxe para nós uma série de descobertas que mudou o rumo da história e da humanidade. Para começarmos contextualizando aqui esse período, é importante que nós possamos entender que, durante essa época, nós tivemos a descoberta da imprensa. Ali tem uma imagem do Gutenberg trabalhando na sua oficina. O Gutenberg foi o criador da prensa, que foi responsável pela reprodução de textos, pela chegada da imprensa, a disseminação da informação, do conhecimento. Temos também, nesse período da história, as grandes navegações pelas Américas. E aí eu trouxe aqui a imagem de um monumento que se chama Padrão dos Descobrimentos, é um monumento que está em Lisboa, em Portugal, em homenagem a todos esses que desbravaram os mares na descoberta das Américas. E nós temos aqui também o Nicolau Copérnico, que foi um dos grandes protagonistas deste conhecimento sobre a composição dos planetas, da Terra, do Sol. Então, nós temos, durante essa fase da história, uma série de descobertas. Nós saímos daquele período tenso, tenebroso da Idade Média, e chegamos neste período de novidades, de descoberta, um período de racionalismo. E aí as principais características deste período da história do Renascimento é a humanização. Nós temos aqui a chegada de uma corrente filosófica, que é o humanismo, que valoriza a racionalidade, que valoriza o ser humano, o homem, o estudo, a ciência. Nós temos o racionalismo como característica, essa coisa da ciência, da descoberta da verdade, do estudo, da pesquisa. Nós temos, ao mesmo tempo, um retorno ao ideal clássico grego-romano. Então, aquele conceito estético de beleza que nós encontramos lá na Grécia, que nós visitamos ali em Roma, ele passa a ser resgatado. Lembramos que, no finalzinho ali, na Idade Média, nós tivemos o período gótico, que alterou muito, principalmente, a arquitetura. Então, nesse momento aqui do Renascimento, nós esquecemos esses padrões estéticos e fazemos um resgate àquela estética que nós tínhamos lá no período grego-romano. E nós temos aqui uma característica que é muito importante, que é o antropocentrismo, o contrário do teocentrismo. Onde o Deus estava acima de tudo, nós temos agora o homem acima de tudo. E aí é interessante, nesse slide, essas duas imagens que eu trago para falar dessas características do período, uma delas é um desenho do Leonardo da Vinci, que foi um dos grandes nomes desse período, não só no campo das artes, mas também da ciência. O Leonardo faz aqui o homem vitruviano, é uma imagem que nós já conhecemos, que nós já vimos nas nossas aulas. E o homem vitruviano é esse cálculo, essa representação da simetria, da perfeição, da matemática exposta através de um desenho, onde, através dos ângulos ali, ele consegue detectar os padrões, a formação do corpo humano. E nós temos do outro lado aqui do slide, uma outra imagem, que também corresponde muito a esse período, que é uma pintura do Rafael Sanzio, também um grande artista da época, que se chama Escola de Atenas. onde nós temos representado lá no centro da imagem Platão e Aristóteles, e ao redor ali toda uma composição que a gente consegue observar, desde a arquitetura, trazendo essas características de uma arquitetura grego-romana, a gente percebe ali o teto, com a característica demarcada lá de Roma, a gente percebe o arco agival. Então, ao longo da história, a soma desses conhecimentos e dessas descobertas, elas vão se reunindo e criando, por diversos períodos, uma característica desse período. Então, nós temos aqui no Renascimento esse resgate de várias características, de vários padrões que, ao longo da história, foram sendo descobertos, inventados e explorados, mas nós temos também aqui essa característica marcante do período renascentista, sobretudo no antropocentrismo. Em a Escola de Atenas, a gente consegue perceber todos os filósofos reunidos ali. De fato, a representação de uma escola filosófica. E aí, gente, essas características todas, elas alteram, elas criam um impacto em alguns segmentos que a gente costuma estudar aqui na nossa aula de arte. Normalmente, a arquitetura, a pintura e a escultura estão aqui como nosso pilar para entender as mudanças na sociedade. Então, na arquitetura do Renascimento, ela é desenvolvida inicialmente em Florença. O principal arquiteto é o Filippo Brunelleschi. Então, Brunelleschi tem uma arquitetura com princípios de simetria, proporção, geometria. Tudo isso que a gente já viu ali no Homem Vitruviano, que a gente vai enxergar nas pinturas renascentistas, na escultura renascentista, aparece também aqui na arquitetura renascentista. Nós temos aqui uma imagem, que é a Capela de Paz, em Florença, essa capela. e ela é uma obra que foi toda construída pelo Brunelleschi. E a gente consegue observar essa rigidez da simetria apresentada nessa imagem. Eu deixei aqui anotado também no quadro, só para a gente não perder a mania da lousa, do canetão, aqui como professor, uma citação do livro A História da Arte, da Graça Proença, um livro que eu sempre uso e deixo aqui para vocês como recomendação. e a Graça Proença diz que a principal característica da arquitetura no Renascimento é, portanto, foi a busca de uma ordem e de uma disciplina que superasse o ideal de infinitude do espaço das catedrais góticas. Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço pelo edifício se baseia em relações matemáticas. Então, é interessante perceber como essa coisa da racionalidade está presente em todos os segmentos. Aqui, por exemplo, na pintura renascentista. Essa daqui é uma obra do Fran Angélico, é de 1437, a anunciação. Nós temos ali a chegada do anjo Gabriel, anunciando, então, para Maria. E aí, gente, olha que interessante observar essa imagem e reconhecer essas características que nós estamos falando aqui. A principal característica da pintura renascentista é a perspectiva. Então, nós podemos observar aqui nessa obra essa perspectiva através dos arcos. Nós percebemos que os arcos estão maiores quando mais próximos do espectador, criando essa noção de profundidade neste corredor lateral aqui da imagem. E a arte, então, renascentista, ela possuía características como a natureza, o homem como centro das preocupações. Se até aqui nós tínhamos só as pinturas de característica religiosa, com narrativas bíblicas, neste momento, o homem passa a ser o principal objeto da pintura. Então, nós temos a pintura aqui retratando o cotidiano, nós temos a pintura retratando também outras cenas que não são só essas pinturas religiosas e bíblicas. Então, para além da perspectiva como principal característica da pintura renascentista, nasce aqui também uma outra importante característica da história da arte, que é o esfumato. O esfumato é essa noção que a gente percebe no rosto das figuras humanas, da pintura, que é uma técnica de luz e sombra. Percebam que é uma técnica de luz e sombra que dá profundidade, dá realismo para essas figuras humanas. Nós temos ali, no pescoço da Maria, por exemplo, a sombra na metade do pescoço. Então, essa característica, essa técnica, ela começa a dar uma impressão de realismo muito mais potente do que as pinturas que nós tínhamos até aqui. Então, a perspectiva e a proporcionalidade no intuito de produzir obras com rigor científico, representação das emoções do ser humano, racionalidade e idealização da harmonia e da beleza, que são esses princípios clássicos lá da arte greco-romana. E aí, aqui, de novo, uma citação do livro da Graça Proença, onde a Graça fala sobre a pintura renascentista, que o artista do Renascimento não vê mais o homem como um simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus. Então, não é aqui uma tentativa de retratar o Deus, a narrativa bíblica, mas de entender essa religiosidade, quer dizer, o catolicismo não deixa de existir nesse período da história, muito bem pelo contrário, mas com a chegada de correntes filosóficas, também entende que o homem é uma criação de Deus e é para o homem a atenção, então, da criação artística. E aí, nós temos a escultura renascentista também. Percebam que nós já falamos aqui, já demonstramos aqui a escultura desde o período Neolítico, Paleolítico, a escultura lá no Egito, na Mesopotâmia, a escultura na Grécia, em Roma, e olha como nós chegamos no Renascimento. Percebam as características dessa escultura aqui. Essa é uma obra do Michelangelo, de 1499, se chama Pietá, significa piedade, então é uma cena do Jesus Cristo já morto ali sobre o colo de Maria e ao observar essa escultura nós percebemos essa questão das emoções humanas, todo o aprimoramento que ao longo da história foi se explorando sobre a escultura no que diz a respeito à anatomia, à retratação do corpo humano. Então nós temos isso aqui muito evidente nessa obra na Pietá, que é uma obra belíssima, cheia, riquíssima, cheia de detalhes. E a escultura do Renascimento usa todos os tipos de materiais, principalmente o mármore, bronze e madeira. Ela não fica detida só uma espécie, só a um tipo de material. Os artistas exploram outras possibilidades, outras superfícies. E aí sobre a escultura, no livro A História da Arte de Graça Proença, a Graça diz que na escultura italiana do Renascimento, dois artistas se destacaram por terem produzido obras que testemunham a crença na dignidade do homem. E é muito legal essa passagem, eu trouxe esse recorte, justamente, gente, porque ela fala sobre essa coisa da dignidade do homem, que é uma característica muito marcante do Renascimento. Essa coisa é de entender antropocentrista e não mais teocentrista, valorizando, então, a figura humana, o racionalismo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas principais obras e artistas, imagens que podem aparecer no Enem, não só na prova de arte, mas também em outras disciplinas. Nós temos aqui três obras já conhecidas de vocês. Quem não conhece, Mona Lisa, Lagioconda também, uma obra de 1506, do Leonardo da Vinci. Nós temos aqui a Madalena arrependida, que é uma escultura de Donatello, de 1455. E nós temos a pintura da Capela Sistina. Todo mundo também já ouviu falar, já viu alguma imagem desta obra magnífica, que é o teto da Capela Sistina. Foi construído entre 1508 e 1512 pelo Michelangelo. E aí, só uma brincadeira para a gente gravar, o Renascimento é o período da história que tem esses principais artistas no nome das Tartarugas Ninjas. Nós temos o Leonardo, o Donatello, nós vamos ver aqui também o Rafael, o Rafael Sanzio com o Casamento da Virgem. É uma obra muito conhecida porque ela apresenta essas características básicas da pintura renascentista, a perspectiva. Observem como nós temos essa noção de profundidade. E essa noção de profundidade aparece também aqui na Mona Lisa. Nós conhecemos tanto essa obra, já ouviu falar tanto dessa obra. E fazendo essa análise aqui muito rápida da imagem, nós conseguimos perceber essa noção de profundidade, de uma paisagem, de um bosque, de um vale atrás dessa figura humana. Esse vale está acinzentado, dando a impressão de longitividade, de que está distante, de que existe ali um longo caminho atrás da Mona Lisa. E também nós conseguimos perceber aqui com muita facilidade a técnica do esfumato no rosto da Mona Lisa. percebam como está sombreado. Esse sombreamento, esse esfumato, é algo novo na pintura, que chega aqui no Renascimento. Então, aqui na obra do Rafael, nós também temos esse realismo muito presente no rosto das Madonas que estão representadas nessa figura. É o casamento da Virgem, então tem ali uma narrativa, uma cena de um casamento acontecendo, tem as figuras humanas muito bem retratadas nessa busca do realismo, do ideal, clássico, da beleza. Nós temos a perspectiva, o fundo, a imagem. E nós temos ao lado dessa obra também o Nascimento da Vênus do artista Sandro Botticelli, que é uma pintura de 1510. e também é uma pintura que aponta para essas características da pintura renascentista, de profundidade, de perspectiva, da figura humana retratada num padrão de realismo, com a técnica do esfumato, dando profundidade, volume. E agora vamos lá, vamos pensar como que essas questões podem se apresentar para nós na prova do Enem. Nós temos aqui uma questão que foi de 2020, pensando, falando sobre a arte no Renascimento. Vamos lá. Sempre que se evoca o tema do Renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas, amplamente produzidas e difundidas até os nossos dias, como a Monalisa e a Última Ceia, de Leonardo da Vinci. O Juízo Final, a Pietá e o Moisés de Michelangelo, assim como as inúmeras e suaves Madonas de Rafael, que aparecem ainda como o modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Esse movimento cultural inserido no processo de transição da modernidade europeia caracterizou-se pela A, validação da teoria geocêntrica, B, valorização da integração religiosa. Olha que interessante, gente, nós estamos falando até aqui sobre o renascimento, esse recorte, essa fenda que existe entre a arte antiga, a arte da antiguidade e o período moderno que vem depois. E aí, todo esse impacto, todo esse controle, todo esse domínio da igreja e a chegada das correntes filosóficas. alternativa C, afirmação dos princípios humanistas, alternativa D, legitimação das tradições aristocráticas e alternativa E, incorporação das representações góticas. Então, vamos lá, nós temos aqui a alternativa C, gente, afirmação dos princípios humanistas. Lembram o início da nossa aula quando nós falamos sobre as principais características do renascimento? Humanismo, racionalismo, classicismo, antropocentrismo. Nós temos ali a citação da Graça Proença falando que o artista do renascimento não vê mais o homem como um simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus. Ou seja, nós temos a alternativa C como a alternativa correta porque estamos falando, então, deste movimento que se caracteriza pela afirmação dos princípios humanistas, pela valorização da ciência, da pesquisa, do homem. Certo? E aqui, para nós irmos finalizando a nossa aula, quem gostou desse conteúdo, o pessoal deve continuar estudando. É um conteúdo presente no Enem que também atravessa por outras disciplinas. Eu sempre falo a arte, essas imagens, essas obras que eu seleciono para trazer para vocês são obras que às vezes acabam aparecendo na disciplina de história, na disciplina de filosofia, na disciplina de literatura. E aí eu deixo aqui para vocês, como uma provocação para que continuem estudando o tema, um documentário do YouTube, Arte Medieval e Renascentista, que pega, então, essa transição desses períodos, lá da arte medieval, chegando ao Renascimento e vislumbrando o próximo período, o período moderno. E esse filme aqui, que é um filme muito legal, Le Roy Dance, que é o Rei Dança, é um filme que mostra muito desse cenário, dessa arquitetura, de como era a vida durante esse período da história, quais eram as características ali. E nós temos também aqui a capa deste livro, que é o nosso livro base aqui para as nossas aulas de arte, o livro que a gente está sempre pesquisando, estudando, e que hoje trouxemos aqui como anotação para vocês, deixar aqui no quadro umas palavras da graça proença à história da arte. Então, pessoal, é isso. Nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. espero que vocês tenham gostado. Eu deixo sempre para vocês aqui no início da nossa apresentação, tem o meu Instagram, é meu nome, nosso contato, podem mandar mensagem, deixar dica, tirar dúvida, porque nós estamos aqui para contribuir com esses estudos e partiu passar, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!